Vários pontos de Parauapebas ficaram alagados durante o temporal registrado na manhã de segunda-feira. Na Avenida Bom Jardim, no bairro Bela Vista, a via pública ficou coberta pela água. Nesse vídeo gravado por um telespectador, mostra o momento em que o micro-ônibus fica preso e impedido de prosseguir viagem devido ao alagamento no local. O veículo faz parte do transporte público da cidade e, no momento, havia alguns passageiros dentro do coletivo. Nesta outra imagem, podemos ver o corpo de bombeiros resgatando os passageiros. A principal rotatória do bairro tropical também ficou tomada pelas águas da chuva. Cristiane Carla é diretora de uma escola situada na rua Arthur de Azevedo, no bairro Caetanópolis. Ela gravou pelo celular o momento em que a via ficou alagada. Segundo ela, essa foi a primeira vez em que o trecho da rua foi castigado pela chuva. Foi a primeira vez que houve esse alagamento próximo à escola e deixou nós, moradores e pessoas que trabalham próximo, com muito medo. Porque a cidade não tem a estrutura para suportar a quantidade de chuva que houve pela manhã. Então, a gente espera que não chova com a intensidade que houve, para que não aconteça o mesmo que aconteceu agora há pouco. Ainda de acordo com o Cristiane, quem trafegava de carro ou motocicleta durante a chuva foi impedido de transitar no local. Olha, olhando pela distância, motos não passavam mais, carros não passavam mais, mas acho que aqui próximo ao joelho, sim, deveria estar a quantidade de água. Obrigado. Obrigado.